Quem eu encontrei? Finalmente, né, Carol? O que eu te achei? Oi, diretora, tudo bem? Tudo bem comigo e com você, hein? Aprontou muito dessa vez? Mas eu nem aprontei. Ah, não, imagina, né? Pensa que eu sou boba, é só a última a saber? Tá muito enganada, tá? A Priscila me contou tudo o que você fez. O que eu fiz? Eu não fiz nada de errado. Aham, jogou ela na água, os materiais dela tudinho. Diretora, não fui eu, eu juro, foi ela que fez isso comigo. Tá, tá, vou fingir que eu acredito. Ela nunca fez isso com ninguém dessa escola. E olha, você já chegou causando, né, fazendo bagunça. Mas a minha amiga tá de prova, não é, Bia? É sim, diretora, ela não tem nada a ver com isso. De jeito nenhum, eu sei de toda a verdade e eu sei que você tem a ver com isso sim, Carol. Não adianta mentir. E olha, não adianta você levar a suspensão, a advertência, que com certeza você vai fazer as mesmas coisas, né? E o seu castigo vai ser muito pior. Vem comigo que você vai saber o que é. Onde? Ah, e fazer o quê? Não adianta discutir, a Priscila já encheu a cabeça dela de minhocas, é melhor eu ir. Mas amiga, você não tem nada a ver com isso, para de ser boba. Mas não adianta, eu vou. Você vai usar essa roupa de faxineira ridícula, e esses produtos de limpeza para limpar o chão todinho da escola, e sem reclamar. Mas, mas diretora, isso você tá me obrigando a trabalhar. Que nada, esse é só o seu castigo, e pode começar agora. Ai, ficou perfeito, e pode começar agora. Quando eu voltar, eu quero tudo limpo e brilhoso. Ai, amiga, você quer que eu te ajudo? Não, não precisa, que senão vai sobrar para você. Ai, amiga, eu tô com tanta dó de você. Não se preocupa, eu vou limpar tudo isso. Mas todo mundo vai rir, não tem problema. Olha, olha, temos uma nova faxineira. Hum, tô gostando disso, tá vendo, amiga? Nossa, que horrorosa. Você terminou de limpar o chão aqui? Terminei sim. Ops, eu acho que eu derramei meu suco, não terminou. Tudo bem, Priscila, eu limpo, eu não vou discutir com você mais. Assim que eu gosto. Ai, meu Deus, que ridículo. Ai, eu tô com tanta dó dela, mas se a diretora ver que eu tô ajudando, vai brigar muito. Não quer que eu te ajude, não, amiga? Não, obrigada. Ai, já bateu o sino, eu tô indo embora, tá? Tudo bem, eu vou ficar até mais tarde, até na hora de limpar. Tudo bem, amiga, depois você me liga. Tchau, faxineira, e até amanhã. Ai, finalmente que eu terminei de limpar o chão. Tô morrendo de calor, é melhor eu ir embora.